Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente feia Hoje trazendo um vídeo muito legal Vazou a história inteira de One Piece a partir do capítulo 1100 Até o final já tem muita coisa revelada aqui Quem é fã de longa data de One Piece sabe que todo ano tem um vazamento do final de One Piece Todo mundo cai nesse bait, não é verdade? Então ano novo, novo vazamento Mas por que viralizou esses spoilers? É onde mora o X da questão Eu queria analisar os pontos que foram lançados desses spoilers Colocar algumas coisas que eu acho que vocês podem teorizar E no final quero dar a minha opinião sobre o que vem acontecendo De por que isso aqui é importante de uma forma geral pra fã Então assiste até o final porque esse vídeo certamente vai ser muito divertido Primeiro de tudo, por que esses spoilers viralizaram como sendo vazamentos do final? Por que o usuário que postou isso Colocou que eram spoilers realmente da história E pra adicionar mais pimenta ao tempero Os moderadores do Reddit, que foi onde ele postou isso Baniram a conta desse usuário chamado God Roger Dizendo que era realmente spoiler que ele estava postando do final da série E isso levou muita gente a loucura Como é que os moderadores silenciam um vazador dessa forma? Tem um que de verdade nessa história? Bom, já começa estranho de como o moderador Como o moderador sabe o que é o final da história ou não? O que ele sabe de informação que a gente não sabe? Já dá pra ter um contexto aí do que vem à frente Mas mesmo assim esse usuário gastou bastante esforço em trazer algumas coisas Que eu queria ler com vocês Porque eu realmente acho que isso pode ser usado mais à frente Alguns pontos podem acontecer E como eu disse, é um vídeo pra lá de divertido Sempre pra analisar os vazamentos do final de One Piece Então vamos lá Ele começa aqui dizendo o seguinte Que o Frank está prestes a comer a fruta do Kuma E as Akumas no meio do Frank, da Bonnie e do Luffy Podem ser usadas juntas Pra viajar 900 anos No passado Do nada o Frank vai ganhar uma importância enorme na série Eu só não sei como que a fruta da Bonnie pode ser usada na viagem do tempo Nem a do Luffy Nem a do Kuma Como é que essa mescla poderia voltar no tempo? Olha, viagem no tempo vocês sabem que eu não sou muito fã de acontecer O Oda pode usar? Pode Eu acho que vai ser a maior cagada que ele vai fazer na série dele Fazer uma viagem no tempo Afinal, ele tem o rio Poneglyph pra contar uma história Por que voltar no passado pra descobrirmos o que aconteceu? A junção dessas três frutas criaria uma máquina do tempo de alguma forma? Não sei como isso é possível Porque os usos das frutas São diferentes de uma aplicação que possa ser combinada A Bonnie, ela envelhece ou rejuvenesce O Kuma, ele simplesmente Nem teleporta nem nada Ele simplesmente dá uma patada às pessoas Ele pode tornar o intangível Intangível, beleza Mas o conceito de viagem no tempo Eu não sei Eu acho que ele quis mesclar um pouquinho com o poder da imaginação do Luffy Enfim, vamos continuar aqui O Luffy volta no tempo Ele encontra o Joy Boy do passado E seu nome é Drias Que é o príncipe do antigo reino A vontade do D é a mesma da vontade de Drias Isso daqui eu achei interessante Esse nome Drias De onde ele tirou isso daqui? Existe um evento chamado Younger Drias Ou o Jovem Drias Que é um evento climático, galera Que aconteceu no passado E que acabou injetando muita água fria no Oceano Atlântico Principalmente ali no Hemisfério Norte Devido ao movimento das geleiras Ou seja, ali mais ou menos É perto do período glacial Do nosso mundo E isso resultou em um resfriamento muito rápido Da atmosfera E muitas mudanças climáticas estranhas Então o nome desse evento Quase que cataclísmico É chamado de Younger Drias O Jovem Drias E ele pegou esse nome Para fazer o nome de Joy Boy Eu gostei Porque se você for ver o mundo de Opie Se tem essa coisa de clima estranho Então isso aqui é um ponto interessante Bom que aqui além de a gente falar de Youngpins Você também aprende sobre eventos históricos Cataclísmicos Aqui é cultura total Você sabia do Jovem Drias? Agora está sabendo Mas vamos lá Continuando aqui o vazamento Drias é o irmão mais novo de Insama Porém haverá um conflito Porque Insama não quer que Drias se torne o rei Ele era príncipe naquela época Então o Ink conspira com outros 20 reis Potenciais nobres mundiais Para destruir o grande reino antigo E transformá-lo em pequenas ilhas Essa coisa de Insama e Joy Boy serem irmãos É uma teoria um tanto quanto antiga Tem uma teoria muito legal Que eu já vi fã brasileira Fazendo sobre aquelas conexões de Caim e Abel Então eu acho que assim Podem acabar sendo irmãos E o Insama ele tem tudo Realmente até para ser um D Para ser alguém do reino antigo Que conspirou Então isso aqui eu acredito que vai acontecer Vai um pouco para essa linha Não sei se a motivação de Insama É inveja Do sermão dele se tornar o rei É um pouco piegas Um pouco clichê Mas Todo clichê pode ser trabalhado Não é verdade? Aí temos os quatro deuses Sendo revelado nesses vazamentos Deus do Sol O Luffy Deus da Chuva O Dragon Deus da Terra Alguém de Fingerland Não é o Barba Negra E o Deus da Floresta É uma mulher Também não é o Almirante Grimble O Luffy Ok Deus da Chuva O Dragon Eu acho uma possibilidade real Mas eu gosto também de Insama Sendo ligado a isso Até por conta Dessa coisa que a gente fala Um pouquinho do Dilúvio Da Arca Noé Eu acho que o Insama Tem um potencial Até maior do que o Dragon O Deus da Terra Sendo de Fingerland Para quem não está familiarizado Com esse nome Fingerland É canonizado Isso é canon Então tá galera Apareceu no One Piece Filmo Red Mas também saiu naquele Volume especial Feito pelo Oda É o nome Da família do Shanks Então o nome do Shanks É Shanks Fingerland Shanks não é um D Beleza Pode ser o Deus da Terra Não sei O que o Shanks já fez aí Referente a Apesar que o Luffy Também não fez nada Referente ao Sol Então pode ser essa coisa Só da metáfora Não sei Eu acho que Fingerland É o nome de uma família De nobres A família do Shanks Tem tudo para ser Realmente parte dos Tenryu Beatles E por isso que o Gorosei Recebeu ele Pode acabar sendo Mas eu tenho minhas dúvidas Aqui Agora o Deus da Floresta É uma mulher Que não é o albirante Green Bull Ok Não sei de onde serve Essa mulher Não tem qualquer indício Disso Nunca foi citado nada Mas Convenhamos né Até o Deus do Sol Foi um Plot twist Quando o Luffy surgiu Mostrando que ele era Nika Aí vazou o tesouro De Mary Joyce Que é uma bateria Atrás do grande Chapéu de palha Há uma bateria A sala está fria Para que a bateria Não vaze O Gorosei O Deus sabe Por que ele usou Fogo em Mary Joyce Fazendo com que A temperatura da sala Do tesouro Aumentasse Essa aqui Achei um pouco Engraçado né A câmera é fria Para que a bateria Não vaze Ué Não sabia disso Até onde eu sei Vou comprar a bateria Para o carro Ela não está Numa geladeira Ela está Não pode colocar a bateria No chão Se não terra Vai fazer ela Perder a sua energia Agora nunca comprei Bateria dentro De geladeira O sabe Usar o fogo dele Para aumentar a temperatura De uma câmara Subterrânea Ele tem que ter Fala a verdade Ele tem que ter Queimado a Red Line Inteira Então Acho que aqui O vazamento Foi um pouquinho Longe demais Aí é dito aqui Que na guerra final Os fuzileiros navais Acabam sendo divididos Com a Sword Se tornando realmente A parte E os outros marinheiros Seguindo a justiça absoluta E é onde O Akainu morre Temos um debate Interessante aqui Sobre o Akainu E seu desfecho Eu gostaria que o Akainu Ele fosse humilhado Pelo Aokiji Não queria que nenhum outro Personagem encarasse ele Mas tem esse potencial Do Sabo Acabar lutando Contra o Akainu E vingar o Ace Realmente ter uma luta Uma batalha épica Chama Azul Versus o Magma Azul Eu acho que nesse conceito De luta entre os dois Vence o maior Haki Não sei se o Sabo Tem força Para tancar O Akainu Que na minha opinião É o marinheiro mais forte Nesse momento Dentro da série Tá bom? O Garpe está aposentado O Sengoku também São fortes pra caramba Mas é o momento Do novo herói Da marinha Akainu brilhar E ele potencialmente Tem a maior força A pruta mais ofensiva Então é um pouquinho complicado O Akainu morrer no final Não sei se o Oda Faria isso com esse personagem Ele precisa de um castigo Convenhamos Mas é uma possibilidade real Todo mundo pode morrer Em One Piece É eu sei que você riu Agora que eu Todo mundo pode morrer Mas ninguém morre Vamos lá Vamos continuar Vamos lá Todos os poderes Das Akumas no Mi Vão desaparecer No final E com isso O Luffy Consegue nadar Esse é o grande sonho Do Luffy Sonho do Luffy É nadar Aí ele Perde os poderes Das suas frutas Vai nadar E morre afogado Porque ele não sabe nadar Genial isso né Essa coisa das frutas Desaparecerem Eu particularmente Eu gosto disso Mas como essas frutas Surgiram como sendo Um conceito Da vontade humana Da evolução Essa busca e o desejo Talvez não seja Uma coisa realmente ruim E o grande problema Quando até falamos Sobre as frutas Desaparecerem É o Brook né O que vai acontecer Com o Brook Todos os outros Podem perder seus frutos Mas o Brook É um pouquinho complicado O poder da Da Bonnie Poderia trazer o Brook A sua forma humana Novamente Acho que seria bem legal Se isso acontecesse né Assim Os poderes das frutas Sumirem no final Eu vejo como Uma possibilidade real O Luffy nadar Não Porque Que o Luffy A morrer afogado Do mesmo jeito Porque ele não sabe nadar Tá bom Voz de todas as coisas Por que o Momonosuke Pode falar com os Unisha Por que o Luffy Pode ouvir os Unisha E os Reis dos Mares Por que o Luffy Pode encontrar O antigo robô Da ilha de Egghead E por que o Dragon Salvou o Luffy Na execução do bug Eles estão todos Conectados pelo Fator linhagem Ou DNA Esta é a voz De todas as coisas A conexão Do DNA É um pouco estranho né Porque O Momonosuke Ele não é um D Apesar que as famílias Deuano Tem essa conexão Da Lua E as famílias Eu sempre gosto de colocar isso As famílias De Bate com o número De famílias Do país Deuano E você tem Seis famílias ali Que tem Lua No seu nome Uma só Que não tem Que é a do Orochi Que significa Carvão Preto E você tem a família Aqui do Barba Negra Que é um pouquinho Obscura Fator linhagem Permitindo a voz De todas as coisas Eu acho que o Vegapunk Descobriria isso E principalmente o Judge E com isso ele conseguiria Replicar de alguma forma Isso aqui nos seus filhos E a tribo dos três olhos Que quando desperta Consegue usar a voz De todas as coisas Não tem a ver com o fator linhagem Então eu acho que não é isso A voz de todas as coisas Parece mais Uma coisa ligada Realmente A um despertar A essas divindades Porque abrir o terceiro olho Tem a ver com um pouco Você alcançar o Nirvana Você aprender todo o conhecimento Do mundo Pode ser uma espécie De Haki Pra lá De avançadíssimo Que poucos conhecem Mas vimos isso ligado Realmente aos D E a família Do Oden Aí o vazamento Do século perdido A nave Uranus Colidiu com o continente Do reino antigo E ocorreu uma grande inundação O continente se dividiu Em ilhas Havia uma poeira Na atmosfera Bloqueando os raios solares E foram 100 anos De escuridão fria O mundo esperou Pela chegada Do sol Depois de 900 anos Eu acho que isso aqui Seria então Um pouco do amanhecer O reino antigo Teve 100 anos Apagado Entre aspas Por conta dessa poeira Essa colisão de Uranus Tem as minhas ressalvas Porque se a arma Densa Amafor Uranus Então não colidiu Não é verdade? Pra colidir Fazer um impacto Desse nível Da atmosfera Ser coberta Tinha que ser uma coisa Meio meteoro Meio fugitora Não sei Acho que isso aqui Não bate muito bem Com a narrativa Da série Não explica Como os 100 anos Foram apagados A espera das pessoas Pelo amanhecer É interessante O governo mundial Vem mitigando As pessoas De falarem Deus sol Vocês viram ali Com o guarda Que contou ao Ele foi silenciar Então eles não querem Que as pessoas Se lembrem De Nika O deus sol Agora Uranus Colidir Com o reino antigo E isso ser a origem De todas as ilhas Ser fragmentado Eu acho que isso é uma explosão Que poderia devastar Inclusive toda a vida humana Não é? Shanks Um membro da família Fingerland Como Doff Shanks é um teiriubito Mas a status da família Fingerland Pode ser maior Há 900 anos A família Fingerland Fez de insamar O rei do mundo Agora existe Um Fingerland Um parente de Shanks Que é o deus da terra Infelizmente O deus da terra Se aliou a insamar Gosto de partes aqui É um pouco do meu headcanon Também Um pouco do que eu penso Eu acho que a família Fingerland Não é um nobre mundial comum Da casta ali Do Do San Carlos Poderia ter Um Gorosei Um dos membros do Gorosei Ser Parente Ou quem sabe O pai Ou a mãe do Shanks Porque dentro dos 5 anos Você tem um que é mais jovem Aquele loiro Ele é mais jovem Ele não é tão ancião Parece que ele Substituiu alguém Que pode acabar sendo Da família Fingerland Então nesse ponto Eu gosto Desta linha Quanto a deus da terra Bom, já falei minhas ressalvas Quanto a isso Não sei se combina muito bem Mas é possível Agora essa parte Da família do Shanks Ser nobre mundial Eu concordo Ainda mais E ser em um escalão Mais alto ainda Talvez fazendo parte Realmente do Gorosei Pode ser que O Zibak matou Um dos Gorosei Ali durante o ataque De God Valley Finalmente o tão esperado Retorno do Enel Ele foi feito Uma usina de energia Pelo governo mundial Para ligar Uranus Mas ele também Se juntará A aliança do Luffy Que trágico Para o Enel Ele vai virar Uma usina de energia Eu estou tentando Tentando pensar Como é que eles Conseguiriam Prender uma pessoa E fazer ele Usar os seus poderes Sempre Porque a tecnologia Quem tem O conhecimento Para isso É o Dr. Vegapunk Se o Vegapunk Não tivesse surgido Na trama E estivesse disposto A ir embora Com o Luffy A largar tudo Tudo bem Mas precisa de algum dispositivo Para fazer o poder Do Enel Florescer Sem a sua vontade E realmente ser Colocado em tomadas E as pessoas Puxarem toda essa energia Dele O Enel vai voltar Eu adoraria Isso aqui é uma possibilidade De ele retornar De ele ser usado Como um gerador De energia Para abastecer Uranus Ou qualquer que seja Pode ser É um pouco difícil Porque como é que o Enel Seria capturado Assim pela marinha Tem um pouquinho ainda Para completar Da jornada Do Enel Ele ficou sabendo Sobre o mar Pelo Luffy O rei do mar E ele ficou interessado Sobre isso De conhecer O que estava abaixo Da Skypie Eu gostaria Que ele voltasse Quem sabe Para a guerra final Trazendo os autômatos E fazendo uma Uma chegada Magistral Para realmente Se aliar Ao Luffy Nesse ponto Contra as forças Do governo Mundial Continuando Big Mom e Kaido Se juntam A aliança do Luffy Akuma no nome do Luffy Quebrou A aliança do Luffy É muito grande Os inimigos São mais aterrorizantes Insama Mais barba negra Mais o deus da terra Insama Pode controlar o mar Ele tem Uranus E seu amigo Deus da terra Tem literalmente O poder do céu Da terra E do mar Big Mom e Kaido Vão se juntar A aliança do Luffy Eu acho que nesse momento Big Mom e Kaido Não são tão simpáticos Eles não pagam simpatia Para o Luffy Para se aliarem Mas eles odeiam O governo mundial Eles queriam guerra Então pode ser Então pode ser que isso Aconteça Durante toda a jornada Do ano Ficamos falando um pouquinho De redenção Da Big Mom Do Kaido De realmente eles tentarem Dar uma virada Não que eles fiquem bonzinhos Mas que momentaneamente Eles se aliem Para um duelo maior Contra o governo mundial Eu acho isso interessante Essa conexão De Insama Deus da terra E Barba Negra Me pareceu conveniente Demais Apenas para você No final dessa frase Ter céu Terra E Mar Como aliança Do lado dos inimigos Bom Cabe a você acreditar Nisso ou não Depois de Egghead Vamos para Elbath Onde muitas Lores Muitas histórias Serão explicadas Existem muitos livros Salvos em Ohara Ok já sabemos disso Há também uma base secreta Dos cientistas Marinhos E há uma pesquisa Sobre Akuma no Mi Uma delas É o verdadeiro despertar Onde algumas Akuma no Mi Podem ser combinadas Aí daqui surgiu A coisa da fruta Do Kuma Que vai estar com o Frank Lembrem A fruta da Bonnie E a do Luffy Sendo combinada O resultado é que O tempo Pode ser distorcido Com isso O Luffy Viaja 900 anos No passado Isso aqui Me desculpa galera Você ter uma base Da Marinha Em Elbath Estudando Akuma no Mi Não faz qualquer sentido Ainda mais porque O Vegapunk É o cara Sobre isso Então você ter Cientistas da Marinha Que descobriram algo Que o Vegapunk Não sabe E você combinar Frutas Ah não né Você combinar Três frutas Para conseguir Uma coisa Completamente aleatória Não é conveniente Que essas três frutas Vão se reunir Combinarem E virar uma máquina Do tempo Bom É isso Então já sabe O que vai encontrar Em Elbath É um laboratório Da Marinha A câmara fria De Mary Joyce Costumava ser resfriada Pelo usuário Da logueia do gelo Além da bateria Mencionada anteriormente Também existem corpos De pessoas que morreram Na grande guerra Do século perdido O mundo costumava Ser muito frio Por conta da poeira Na atmosfera Agora o mundo Está esquentando novamente Então a sala Precisa ser resfriada Novamente E a Okji É necessário Porém Ele foge Aqui ele está tentando Criar uma teoria Sobre a coisa Do Younger Dries Que eu falei O jovem Dries Que teve essa mudança Climática no mundo Quando teve esse Resfriamento da atmosfera Então qual que é a conexão Que está acontecendo aqui Ele quer dizer que A nave de Uranus Se chocou com a terra Subiu essa poeira E com isso O mundo foi resfriado Talvez até mesmo Uma era glacial Tenha acontecido Faz sentido Se você for pegar Pegar aqui Que o mundo de One Piece Talvez a água Ela tenha subido Quando o gelo Começou a derreter Eu gosto de alguns pontos Disso Mas outros Não fazem tanto sentido Como a câmara Ser resfriada Pelo usuário Da Logia Não sei né Não existe geladeira No mundo O Jim B Achou uma Akuma Numi Dentro de uma geladeira Então já existe A tecnologia De resfriamento Eu acho que Ele precisaria De um usuário Da Logia Para manter isso Resfriado Até porque O século perdido Foi há 900 anos Somente agora Que eles estão guardando Essas coisas A bateria Então mantiveram Sempre essa fruta Da Logia Com eles Nunca renasceu Em nenhum outro lugar Então isso aqui Eu descarto Porém a coisa aqui Dos desastres naturais A mudança do clima Eu gosto Tem um que é interessante Isso aqui Aí é dito que antigamente Os marinheiros Que deixavam Sua cidade natal Se despediam De suas famílias No porto Quanto mais longe Eles iam Menor se tornava Sua ilha natal O mesmo Era verdade Para os navios deles Tornou-se cada vez Menor Até desaparecer No horizonte Tudo o que restou Foi o sol Perto do final Do século perdido Drias Joy Boy Disse Olhe para o sol Poente Quando ele nascer Novamente Estaremos juntos Com uma família Amigo Comida Riso E bebida Tudo isso Reunido O sol É como o chapéu de palha Que eu seguro Na minha mão Desde então O chapéu de palha É considerado Um símbolo Do amanhecer Que se aproxima Um dia O sol Nascerá novamente Uma bela romantizada Isso daqui Uma romantizada Legal Gostei das conexões Acho que o chapéu de palha Tem algo a ver Com o amanhecer Com o Joy Boy A romantização Aqui ficou Bem legal Ainda mais Trazeram Quando eles partem Que eles veem o sol E faz toda essa conexão Para o tesouro One Piece Aí também haverá Uma cena muito triste Entre o Luffy e o Lau Esteja preparado Para personagens Que vão morrer A história do Log Pose O modo do sistema solar A terra orbitando o sol E a formação Da montanha reversa Da Grand Line Da Count Belt São todos explicados Pelo Dr. Vegapunk Não acho que vão ser explicados Pelo Dr. Vegapunk Não Eu acho que vai contar Isso para nós É a Robin Percebam uma coisa Aqui galera Quando se fala Em viagem no tempo Você acaba tirando O objetivo da Robin De existir Ela quer descobrir A história Ela quer juntar Todos os fragmentos No rio Poneglyph Então você põe Vegapunk Contando tudo isso O Ray Lee Poderia ter contado Para eles já Não é? Por que vai pôr Vegapunk agora? Por que vai fazer Uma viagem no tempo Quando você tem a Robin Que lê tudo E não conta nada Para nós Para chegar no final Ela lê de novo Não conta Vamos voltar no tempo E você descobre Então isso aqui Acho que não tem Qualquer sentido Bom É isso Esses são Tem muita coisa Esse cara Ele realmente gastou Muito tempo Fazendo Esse vazamento Tá galera Porém Eu gostaria de adicionar Aqui uma coisa Interessante Ele teve a sua conta Banida E aí ele fez Uma postagem Dizendo que não sabe Por que foi banido Que os modeadores Realmente afirmaram Que ele estava Postando spoilers E foi por conta Disso que viralizou Mas ele afirma Categoricamente Que isso são Head canons São coisas Da cabeça dele E as pessoas Acabam distorcendo Isso E transformando Nos verdadeiros Clickbaits De vazamentos Do final De One Piece Nada disso aqui É um vazamento Tudo são teorias Como você faz Como eu faço O que eu não Acho legal Que eu não acho legal São pessoas adicionando Coisas que não existem O próprio autor Do post Diz Olha Se você quiser Acreditar Você acredita Só que estão Colocando aqui Coisa como Junitiro Fumi Que era um Um ajudante Do Oda Que trabalhava Que vazou Essas coisas As pessoas Adicionam isso Para dar um Que de verdade A esses vazamentos Simplesmente Para enganar você Isso eu acho De mau caratismo Tá bom Se você for fazer Um vazamento Coloca aí É a verdade O nome do vazador E tal Não coloca que um editor Do Oda vazou Essas coisas Geralmente é sempre Utilizado isso Que o editor Do Oda Vazou essas coisas Geralmente sai também Muita coisa No site Chamado Japnation Animanga Que tem Muita Muita coisa Falsa Inclusive É desse site Que surgiu As primeiras Coisas de vazamento De editor Lá também No mesmo site Surgiu aquela História Do Oda Revelar O final De One Piece Para uma criança Que estava morrendo Moribunda Talvez você até Acredite nisso Até os dias de hoje Mas é mentira Isso Oda não revelou O final Para um garoto Que estava morrendo Mas é uma história Que acabou Virando uma espécie De lenda urbana No mundo De One Piece E as pessoas Compartilham isso Como se fosse Verdade É um vazamento Isso galera De forma alguma Por que? Porque se alguém Postar um vazamento De toda a história Pode vazar Toda a história De One Piece Não tem como Se seguir Exatamente O que vai acontecer Porque mesmo No cenário Astronomicamente Improvável Que qualquer vazamento Seja legítimo As histórias Mudam Meus amigos Elas evoluem Com o tempo De modo Que nenhuma história Pode acabar igual Com qualquer tipo De vazamento E o próprio autor O Oda Disse Que não sabe Como a história Vai contar Ele disse isso Publicamente Em entrevistas Duas coisas principais Que ele disse Sobre isso Que ele falou Que ele sabe O final De One Piece Obviamente Ele é o autor Mas que ele não mudou Isso desde o capítulo Um E o outro ponto Segundo ponto É que ele não tem Certeza de como Isto vai acontecer Porque ele gosta De escrever E viver com Seus personagens E ver como Eles vão reagir A situação Então é mais provável Então é mais provável Que ele tem Uma ideia Do final Mas não sabe Exatamente Como ela vai Começar Até chegar A hora De escrever Seus personagens Na cena Isso é verdade Galera Com qualquer pessoa Que faz história Você mesmo Tenta contar Uma história Para o seu amigo E no outro dia Tenta contar A mesma história Você vai adicionar Novos pontos Você vai fazer Então é impossível Alguém Vazar qualquer coisa É fato Que o Oda Ele conta O que é o tesouro One Piece Para os seus ajudantes Ele conta O que é One Piece Mas você vazar Pontos inteiros Da história Não meus amigos Porém Ano que vem Vai ter um novo vazamento E estaremos aqui Fazendo esse vídeo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se divertiram Se você gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima meus amigos Valeu por assistir Fui